Jesus começou a escolher a flor, a gente ficou fazendo dificuldade, ninguém foi escolher, eu falei, a gente não fez, ela também foi, mas ela fez um poema lindo, ela é super talentosa, vocês vão poder apreciar um pouquinho. É que eu quero falar que a capa, a capa ela foi elaborada por um, esqueci de falar, um artista local, ele não, eu ganhei o Vasconcelos, ele veio com esse pedido, ele não está aqui presente porque está acontecendo com as solos, né, já deixa até o convite porque vai se estender lá, quando terminar, mas lá no meio das horas lá tem uma fada dos atores, lá no teatro do Sina 4, que é bacana, mas ele deixou aqui um carinho, e ele fez essa capa com todo amor, né, ele é incrível. Depois vocês podem entrar no Facebook, conhecer um pouquinho o Yuri Vasconcelos, que ele faz capas, um trabalho maravilhoso. Então, o Andréia Rezende, declamando seu poema, cadê, pode pegar esse aqui, ó, ah. Boa noite. Acabou que eu que vou começar, né, falta o nome. Ai, meu coração, meu Deus, estou ficando junto. Eu não escolhi a minha flor, ela me escolheu. E nessas coincidências, assim, que não são coincidências, eu realmente tive uma experiência passada com essa flor. E uma das flores que eu mais aprecio é o Orquídea. Mas uma poeta muito querida, Clevane Pessoa, não quiser conhecer aqui, uma poeta, uma poetisa, né, eu gosto desse termo, uma poetisa muito premiada. Ela veio e falou, eu queria muito Orquídea, eu falei, é sua. Eu abro mão, sem problema, nem falei que, mas depois ela até escondeu. E as fotos que eu fiquei pensando foram sendo escolhidas. Eu falei, eu vou deixar para o final, e o que sobrar eu vejo. E aí, eu fiquei com a flor de pé, que é uma árvore galíssima. E pesquisando sobre ela, descobri que é uma árvore nativa do Brasil, de fato. E é até uma flor que eu repito aqui. Esse é o meu poema, flor de pé. Entre tantas espécies florais, sem ousar, de fato, escolher, sou de você, Áurea. A minha visão percorrer. E me escolhe, flor de pé. Nossas histórias já se cruzaram, quando a tônica, a tônica, bem isso a muda. Esta bela árvore amarela, crescerá frondosa em minha janela. Mas havia cimento de mais para você crescer. E a flor no asfalto, já cantou outro poema. Não me cabe insistir, circunscrever. Dei você para o campo liberto. Te plantei no gramado deserto, semente impossibilidades. Você cresce sem me ver. Rompe a terra em sorte. Esplana força em minha ódio. Suplanta o tempo e crê. Flor nativa do Brasil. Esperança desalvisada e poerinho. Anda florindo em todo canto. Loura, rosa ou branca. Disperça e compara em seu canto. Sou assim como você, minha bela flor do querer. Resisto às belezas solares. E quero enfeitar de poder. Desistências e vazios olhares. Quero acolher. Sou assim como você, Ipê. Preenche o vilário, mas o que perdi. E recanto mais alta e resistente. Cresci em estações recorrentes. Descobri o vasto ser e pude, enfim, florescer.